Vai me ajudar, porque eu vou transmitir isso para o meu filho, para quem estiver perto de mim. Chegam aqui com uma dificuldade de como se comportar nas empresas, na hora de uma entrevista ou como elaborar o currículo. Então eles aprendem a elaboração do currículo, uma das temáticas, e também como fazer entrevistas. Mas também tem outros temas que abordam o comportamento deles. Essa oportunidade para eles agrega o conhecimento dentro da competência deles. Juntando as duas situações, eles voltam ao mercado de trabalho mais confiante mesmo. Juntando as duas situações, eles voltam ao mercado de trabalho mais confiante mesmo. Juntando as duas situações, eles voltam ao mercado de trabalho mais confiante mesmo. Juntando as duas situações, eles voltam ao mercado de trabalho mais confiante mesmo. Fui! Obrigado.